Bom dia a todos, Antônio das Orquídeas, se esse vídeo interessa a você, vai lá, dá um joinha, inscreva no canal, acione o sininho, assim você está recebendo todos os vídeos que eu estará postando, deixe seu comentário, ajuda muito o canal a crescer. Hoje eu quero mostrar para vocês como que eu recupero uma orquídea que quando ela se encontra sem raiz, essa orquídea, eu achei ela jogada, o pessoal curtiu a floração dela e aí jogaram, ela estava sem raiz, estava bem debilitada, as folhas dela estavam bem murchas. Então eu quero mostrar para vocês como que eu recupero a orquídea, quando se encontra uma situação assim, que é bem crítica. Vocês novos, pessoal, que estão chegando aí no canal, eu tenho um vídeo aí no canal que é parecido com esse vídeo aqui, que quando a sua orquídea está com funga, assim, para você recuperar. Dá certo, eu já recuperei muitas orquídeas assim e está no link aí, pessoal, é bem parecido mesmo um vídeo com esse que eu vou mostrar para vocês agora. É bem fácil, pessoal, de você fazer a maneira que é bem correta, porque é só uma orquídea dessa, ela está bem debilitada. Se você for fazer reprante, a possibilidade de você ferir essa orquídea é muito grande. Então, se você tentar recuperar ela, quando ela estiver bem mais enraizada, com folha, você vai fazer um reprante. Então, você vai ter que pegar uma... um doutorzinho assim e vai ter que deixar ela bem fixa, para ela não ficar balengando, ela tem que ficar bem fixa. Você vai pegar um... esse vaso de pet e vai cortar mais ou menos acima do meio. Aí você vai deixar mais ou menos uns 10, 15 ml de água embaixo, faz um furo, que é muito importante, que é para dar a umidade para a orquídea. Aí você faz um furo para ele não encher. Pessoal, que nessa água aqui você vai acrescentar, como aqui é pouco mais ou menos, mais ou menos meio litro d'água, você vai acrescentar quase ou menos umas 4, 3 gotinhas desse rita-gote. Pessoal, isso aqui é muito bom, para mim dá certo. Você vai encontrar aí nessa casa de ração, que é uma vitamina animal. Então, é muito... para mim vale a pena. Então, eu quero mostrar aqui para você, que quando eu peguei essa alquídea, pessoal, essa folhinha nova aqui, ela nasceu agora já. Ela veio agora. Então, ela não tinha essa folhinha. Se você vê aqui, tem uma raizinha que está apontando aqui, ó... E aqui atrás tem outra raizinha também. Aí aqui atrás já tem outra raizinha. Então, é importante que você faça esse processo assim, e você faz o quê? Você vai ter que deixar um agudão, é sempre úmido o agudão, mas você vai deixar o agudão na parte de baixo. Não coloca o agudão na parte de cima. Deixa ele na parte de baixo, que é para ele dar uma boa umidade para a sua alquídea. Para não correr o risco de apodrecer. Não vai colocar lá em cima. Isso que eu falo para você, você vai colocar ela bem na parte de baixo. Ela está na parte de baixo. E aí com a umidade, ela vai enraizar, vai soltar uma folha. Você vai pegar esse agudão... Quando você colocar a 20 gote aqui na água, mais ou menos 4 gotinhas em meio litro d'água, você vai amandecer o algodão na água. Deixar bem molhado. E vai sempre manter na sua alquídea. Aí você pode colocar de manhã, pode colocar tarde. Assim, o algodão secou, você vai lá, deixa ele bem molhado e coloca na sua alquídea. É muito importante isso aí, porque aí ela vai soltar uma raiz e vai enraizar. Então, essa folhinha dela vem agora. Então, ela está mostrando que ela está reagindo, né? Então, está mostrando que está dando certo. Aí você vai colocar a sua alquídea aqui na... dentro. Como aqui ela está bem fixada nesse doutor, você tem que deixar ela bem fixada. Não pode deixar ela jogando, não. É para ela enraizar, porque a alquídea tem que se sentir segura para ela enraizar. Aí você amarrou ela aqui bem. Aí você vai fixar ela, né? Você coloca um araminho nessa garrafa. Aí você vai fixar ela aqui nesse araminho. Então, ela vai ficar bem segura. Aí ela vai enraizar. Então, essa aí é uma maneira que eu faço que dá certo para mim. Eu quero passar para vocês. Porque, pessoal, a gente que cultiva a alquídea, a gente tem que ter uma maneira de... quando essa alquídea estiver com fungo, estiver sem raiz, a gente tem que ter uma maneira da gente fazer, para a gente fazer e fazer certo. Para a gente tentar conseguir salvar. Porque sempre alguma alquídea está... acontece com esses problemas. Então, é muito bom. Vale a pena. E é muito importante para você... Você pode deixar aqui a alquídea. Ela é para ficar mais ou menos assim rente com a água. Ela não pode ficar dentro da água. Se ela ficar dentro da água, ela vai apodrecer. Então, você pode deixar ela rente com a água. Ela vai pegar toda a umidade que tem aqui da garrafa. E vai... E vai se alimentar assim. Com a umidade e com o algodãozinho que está úmido, que está molhado, né? E essa alquídea, você vai deixar ela num lugar que tenha o quê? Que tenha bastante... que tenha sombra. Ela não pode pegar sol. Até se ela se recuperar. E aí, essa garrafa aqui de água. Que é mais ou menos meio litro d'água. Ela tem um furo aqui. Que é o... O limite dela da água. A água vai evaporando, né? Já até baixou. Então, essa água aqui, ela vai ficar aberta a garrafa. E você poderá estar trocando essa água aqui. Mais ou menos em três dias, quatro dias, vai estar trocando a água. Que aí você vai evitar algum mosquito, assim, alguma coisa. Não vai ter problema nenhum. A água não pode ficar parada lá muitos dias. Mas... Três dias assim... Não há problema nenhum. Então, aí tá... Tá dando certo. Ela tá com a folhinha nova. É... Tem um vídeo... Aí, eu já... Quando... Bem no início dela, eu postei. Mostrando como que ela estava. Mas ela não estava com raiz. Agora, ela já está com a raizinha já saindo. Então, ela tá reagindo bem. E é só ter paciência. Que é muito lento esse... Essa recuperação. É... Mas vale a pena. Eu faço assim. Então, o vídeo de hoje era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Ficamos com Deus. Saúde pra nós todos. E a... E até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês todos do canal. Tchau. Tchau.